A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um jovem de 23 anos está desaparecido desde a tarde da segunda-feira, 17 de setembro. Conforme familiares, o jovem, identificado como Sidney da Silva, havia saído de casa por volta da 1h30 da tarde para trabalhar e não retornou. O jovem, conforme as informações, nem mesmo compareceu ao trabalho. Qualquer informação, entre em contato com a Polícia TV ou através do fone 3672 1100 ou com a Brigada Militar através do fone 3672 1366. O Senac Camacuã promove na próxima terça-feira, 25 de setembro, uma conversa sobre o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O evento será mediado pela advogada trabalhista Aline Stutzbecker Machados, do escritório Machado e Ribeiro Advocacia. O encontro ocorrerá entre as 19h30 às 21h30 com entrada franca. E os descontentes com horário de verão terão menos dias de sofrimento nesta temporada. Em 2018 será aplicado pela primeira vez o decreto presidencial que empurrou de outubro para o primeiro domingo de novembro a mudança nos relógios. Com isso, o horário de verão começará no dia 4 de novembro e terminará no dia 16 de fevereiro. Em comparação com o do ano passado, terá 21 dias a menos de duração. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br